Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vamos resolver algumas questões sobre dengue. Então vamos lá para a primeira questão. Sobre a dengue, marque a alternativa correta. Item A, só existem três sorotipos da doença. Item B, o vetor é o mosquito palha. Item C, dores musculares não podem ser consideradas um sintoma da dengue. Item D, o agente etiológico é uma bactéria. Item E, a infecção por um sorotipo da doença gera imunidade permanente para ele. Então vamos aqui ver os erros dos itens e encontrar o nosso gabarito. No item A, diz que só existem três sorotipos da doença. Está incorreto, na verdade são quatro. A gente pode encontrar essa informação aqui no site do Ministério da Saúde, no tópico aqui que trata da dengue, que diz que possui quatro sorotipos diferentes. O dengue 1, o 2, o 3 e o 4. Então são quatro. O vetor é o mosquito palha. Quem é o mosquito da dengue, né? É o Aedes, Egipte. Então, mais um errinho aí no item B. O item C, ó, dores musculares não podem ser consideradas um sintoma da dengue. Errado, pode sim. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos sintomas da dengue. Mais abaixo nós temos alguns sintomas aqui, ó. Os principais sintomas da dengue são, ó, febre alta, né? Maior aqui de 38 graus. Dó no corpo e articulações. Dó atrás dos olhos. Mal-estar. Falta de apetite. Dó de cabeça. Manchas vermelhas no corpo. Então aqui são os principais sintomas, né? Então, dor muscular é considerado um sintoma da dengue. O item D, o agente etiológico é uma bactéria. Errado, né? O agente aqui é um vírus, né? Um vírus da dengue. E o item E é o nosso gabarito. A infecção por um sorotipo da doença gera imunidade permanente para ele. A gente pode encontrar isso aqui também, ó. Informações, né? No site da Fiocruz, ó. No Instituto Oswaldo Cruz, né? A Fiocruz. E diz aqui no finalzinho da página, uma vez infectado por um dos sorotipos do vírus, a pessoa adquire imunidade para aquele sorotipo específico. Então são quatro tipos, né? Como a gente viu antes. Voltando aqui, ó. São quatro tipos. Se eu sou contaminado por um, eu já gero imunidade a ele permanente. Então se eu contrair a dengue de novo, né? Se eu tiver dengue novamente, vai ser um dos outros três sorotipos que sobraram, né? Você não pega o mesmo sorotipo duas vezes. Você fica imune depois que contrai uma vez, tá? Próxima questão, novamente, né? Sobre a dengue, marca alternativa correta. Então vamos lá para o item A. Não existe tratamento específico para dengue. Exatamente. O item A já é o nosso gabarito. Aqui no site do Ministério da Saúde, ó. Novamente, o Ministério da Saúde tem um tópico que fala do tratamento da dengue. E aqui nós temos, ó. Para os casos leves, com quadro sintomático, recomenda-se. Então aqui nós temos algumas recomendações, ó. Repouso, estímulo à ingestão de líquidos, administração de paracetamol, né? No caso de dor ou febre. Então temos aqui algumas recomendações. E o próprio site aqui embaixo, ó. Ele deixa claro que ainda não existe tratamento específico para a doença, tá? Então, de fato, aqui o nosso gabarito já é o item A. Item B. A transmissão ocorre pela picada do mosquito macho. Errado, né? Não é do macho. É da fêmea. Você pode conferir aqui no site do Ministério da Saúde, ó. O arbovírus transmitido pela picada da fêmea do mosquito, tá? Então, é fêmea e não macho. A febre nunca pode ser um sintoma. Errado, né? A gente viu que um dos sintomas é a febre maior de 38 graus. No item D só existem três sorotipos. A gente viu que são quatro, né? A gente viu na questão passada. E o item E. O vetor é o mosquito palha. Também está errado. O mosquito é o Aedes aegypti. Tá? Então, bem tranquila aí a questão. Gabarito, item A. Próxima questão. Então, o mosquito transmissor da dengue é o Aedes aegypti. Ele é originário da África e também é responsável pela dengue hemorrágica. Seu ciclo apresenta quatro fases, né? Então, já aguardo essa informação. São quatro fases que são exceto. Então, cuidado que a questão quer o exceto, né? A questão quer aquele que não é uma fase. Então, vamos lá. Aqui nesse site, ó. O site da Fiocruz, tá? Ó, Fundação Oswaldo Cruz, né? Um site muito bom pra você colher informações, né? Informações confiáveis. Tem aqui dizendo pra gente, ó. O Aedes aegypti passa por quatro etapas até chegar à forma de mosquito. Ovo, larva, pulpa e forma adulta. Então, as quatro fases, né? Ovo, larva, pulpa e forma adulta. Então, voltando aqui pra nossa questão, ó. Ovo, larva, pulpa e a forma adulta. Logo, o que tá errado aqui, né? O que não é, é o item D. Logo, é o nosso gabarito. Próxima questão é causada por um vírus RNA, arbovírus do gênero Flavivirus, pertencente à família Flaviviridae e são conhecidos quatro sorotipes, né? A gente já viu. Denvi um, dois, três e quatro. Aqui, bem tranquilo, né? A gente tá trabalhando um vídeo sobre dengue. Então, a gente já viu aqui várias informações. Não tem como arra essa questão. Então, nosso gabarito é o item D, dengue. Mas eu coloquei essa questão para que ela sirva de tópicos pra você. Então, aí no seu caderno, você já aproveita, ó. Tem aí seu caderno. Uma sugestão, né? Você pode colocar uma página com o tópico dengue. E sempre que você resolver uma questão, você anota as informações dos enunciados ou dos próprios itens em forma de tópico. Por exemplo, aqui diz, ó. É causada por um vírus RNA. Então, você já pode anotar aí, ó. Vírus. No seu caderno, você vai construindo um material. Aí você vai colocando, ó. O gênero Flavivirus. Aí você já coloca na outra linha gênero. E assim por diante, né? Não vou colocar tudo aqui pra não ficar muito extenso. Mas você já aproveita essas informações, ó. Família. Aí aqui abaixo, você já coloca a família. E assim por diante. Então, todo o tema que você for pegando, no caso aqui é dengue. Depois, quando você for resolver questões sobre febre amarela, doença de chagas. Todo o tópico que você for pegando, né? Você vai anotando no seu material. Você constrói vários, como se fossem cards, né? E isso fica bom pra você revisar, tá? Então, faz isso que vai te ajudar bastante nas revisões. Próxima questão, a dengue é uma doença viral que todos os anos acomete milhares de pessoas em nosso país e em várias outras regiões do planeta. Dentre as opções citadas abaixo, assinale aquela que corresponde ao vetor responsável pela transmissão da dengue. Então, essa questão é uma questão simples, né? É uma questão bem objetiva. Mas, eu resolvi trazer ela porque eu vi que algumas pessoas erraram. A nossa resposta aqui, ó. O vetor é um mosquito, né? A gente sempre fala, o mosquito da dengue. Só que algumas pessoas marcaram o item C, marcaram mosca. E eu não sei qual foi o entendimento, né? Por que que essa pessoa marcou mosca, né? Essas pessoas marcaram mosca. Eu não sei se elas entenderam da seguinte forma. É, quem transmite, né? A doença é transmitida pela picada do mosquito fêmea. E aí, eu não sei se a pessoa entendeu que o mosquito fêmea é uma mosca, tá? Não tem nada a ver. Mosquito macho, mosquito fêmea. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com mosca. Quem transmite a dengue é o mosquito da dengue, tá? Então, não tem nada de mosca pelo meio. É o mosquito fêmea que transmite a dengue, tá? Então, é o vetor. Então, já anota aí no seu material o vetor, né? Naquela tabelinha lá que eu mostrei na questão anterior aqui, ó. Quem é o vetor? Você já vai complementando aí, ó. Quem é o vetor? É o mosquito, né? O mosquito... O mosquito fêmea, tá? Mosquito fêmea, mosca não, tá bom? Obrigada por assistir. Veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço. E aí E aí